Sermão de São Leonardo de Porto Maurício sobre o número dos eleitos, o pequeno número daqueles que são salvos. São Leonardo de Porto Maurício foi um dos grandes pregadores de missões populares. Seus 44 anos de ministério apostólico se passaram a percorrer incansavelmente a Itália. Em Roma mesmo, sobre Navona, São Leonardo pregou uma missão na qual o Papa Bento XIV assistiu. Sua pregação foi extremamente eficaz. Meus sermões são a base não de belas palavras, mas de belas verdades. Eu me servirei de palavras simples, familiares, para ser entendido dos mais rupestres e dos mais ignorantes sem, no entanto, cansar os mais inteligentes. Seu infatigável companheiro, o frade Jacques de Florencia, aconselhou-o um dia de mudar seus temas de sermão, pois, dizia ele, fazendo sempre os mesmos sermões, não obtemos a mesma quantidade de fruto do que se nós variarmos. O santo lhe respondeu por esse argumento decisivo. Fazeio, e tu serás um pequeno doutor presunçoso que procura a glória do mundo e não a de Deus. Assim raciocinam os santos. Com dois ou três companheiros, a pé, sem sapatos, cajado na mão. São Leonardo, nos diz o padre Gemelli, percorria toda a Itália Central, quase toda a Itália do Norte e o Meio, até Napolis. Em todo lugar que ele parava, provocava um concurso extraordinário do povo. Desde os primeiros sermões, a igreja se achava muito pequena para a multidão que a corria. Basta citar que durante suas pregações em praças públicas, elas se enchiam de tal forma que haviam ouvintes até nos telhados. Uma vez terminado o sermão, os confessionários eram ocupados, e o missionário, sem aparentar cansaço, confessava horas após horas, de dia e de noite, com a coragem do soldado que recusa abandonar o campo de batalha até que ele tenha obtido uma completa vitória. Sem esquecer que, após a batalha, falta-lhe ainda perseguir o inimigo. Contra o inferno, tenhais a espada na mão. Estejam prontos a combater o inferno até vosso último suspiro. O Papa Bento XIV o chamou de o Grande Caçador do Paraíso. Figura apostólica, célebre e muito popular, São Leonardo é o patrono das missões populares. Qual é a razão desse patronado? É o fato de que ele cumpria perfeitamente aquilo que o Código de Direito Canônico, no Cânon 1347, demanda. Primeiro, a pregação sacra deverá expor, antes de tudo, o que os fiéis devem crer e praticar para se salvarem. Segundo, os pregadores da palavra divina devem se abster de tratar dos afazeres profanos, dos sujeitos abstratos que ultrapassam a capacidade ordinária dos ouvintes. Eles devem exercer seu ministério evangélico não por razões persuasivas de uma eloquência humana, nem por parecer profano ou a sedução de uma vã e ambiciosa eloquência, mas mostrando em sua pregação o Espírito e a virtude de Deus, não se pregando eles mesmos, mas o Cristo crucificado. Um dos mais célebres sermões de São Leonardo de Porto Maurício foi aquele do pequeno número dos eleitos. É a esse sermão que é atribuída a conversão de grandes pecadores. Nesse sermão, que foi submetido a exame canônico, como seus outros escritos no curso do processo de canonização, ele passa em revista os diferentes estados de vida dos cristãos e conclui o pequeno número, relativo, daqueles que se salvam, sendo feita em comparação com a totalidade dos homens. O leitor meditará ele mesmo sobre esse texto notável e, fazendo talvez abstração de algumas expressões que podem parecer pitorescas à mentalidade moderna, ele apreenderá a solidez da argumentação que a fez merecer a aprovação da Igreja. Aqui está, então, o sermão vibrante e comovedor do grande missionário. Sermão para a terça-feira após o quarto domingo da quaresma. Sobre o número dos eleitos. Extraído do livro Sermão du Bienheureux, Leonard de Port-Maurice.